Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou Divina vontade, reina na minha vontade Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade de Deus a minha alma Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Mãe, Amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Mãe, Amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Mãe, Amém Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade Em nome de todos, do primeiro a último homem que existirá na terra Para dar a ti as homenagens que tem direito As adorações, os louvores, o amor, o pecado, a criatura interna As ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado Vem, Senhor, na tua divina vontade, da última minha vontade humana Por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os donos e os frutos da divina vontade Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer Em todas as ações que eu farei durante o dia Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo Livro do Céu, volume 4, texto 49 16 de janeiro de 1901 Jesus explica-lhe a ordem da caridade Como continua vindo um pouco zangado com o mundo Eu queria me ocupar em aplacá-lo Mas ele me distraiu, dizendo A caridade mais aceitável a mim é o que se faz por aquele que me estão mais próximo E os mais próximos a mim são as almas purguenta Porque já estão confirmadas em minha graça E não há nenhuma oposição entre minha vontade e a sua E vivem, vivem continuamente em mim e me amam ardentemente E sou obrigado a vê-la sofrer em mim mesmo Importante, importante por si mesmo Para dar-se a mim um alívio Então aqui Jesus vai falar Que é muito agradável a ele, muito aceitável Que é a caridade As almas, né Que estão mais próximas a ele Que essas almas são as almas Purgantes, né As almas que estão sofrendo Por algum tipo de Passando por algum tipo de sofrimento Mas que ela está confirmada na graça dele Que sofre Mas sabendo que É Jesus que está permitindo Esse sofrimento, né Que está unido a ele, né Porque ele fala que Essas almas purguentas já estão confirmadas na graça dele, né Não há nenhuma oposição Entre a vontade dessa alma e a vontade dele, né Essa alma aceita a ser purgada, né Essa alma aceita passar por esse sofrimento, né Que não há nenhuma resistência Entre Jesus e a alma, né Ele fala que Essa alma, ele Vive continuamente Amando Jesus, né Amando ardentemente Que ele é obrigado a A vê-la sofrer Nele mesmo, né Ele mesmo que vai sofrer Nessa alma Porque está unida a ele, né E ele fala que é importante Importante É Por si mesmo Para dar Se um mínimo alívio Ó, como o meu coração É dilacerado Pelo estado de Essa alma Porque Não estão longe de mim Mas perto Não só perto Mas dentro de mim Então a alma que está Por gueta Está perto de Jesus Ele fala Não só perto Mas dentro dele, né Sofre dentro dela Jesus coloca a alma Dentro dele, né Porque Ela está Sofrendo nele mesmo, né Ele mesmo está sofrendo Nela E ela nele São Uma só Coisa, né É E como é Grato ao meu coração Quem se interessa Por elas É Aí fala É Aquela As pessoas Que Que se interessam Em ajudá-lo Essa alma Por gueta, né Agrada muito O coração De Jesus Uma alma caridosa Uma pessoa caridosa Que vai Ver essa pessoa Nesse sofrimento É Vai ajudá-la Não está ajudando Só essa alma Está ajudando A Jesus Porque É Jesus Sofrendo nessa alma Por gueta, né Então Ele fala Que É É Agrada muito A ele Agrada muito O coração dele Quem se interessa Por essas aulas Aí dá um exemplo Suponho Que se você Tivesse uma mãe Uma irmã Que convivesse Com você Em um estado De dor Incapaz De ajudar-se Por si mesmo E um Em um estranho Que viesse Fora De seu quarto Também Em um estado De dor Mas que se pode Ajudar por si mesmo Não agradeceria Mais se alguém Se preocupasse Em aliviar A sua mãe E sua irmã Do que O estranho Que pode Ajudar-se A si mesmo Então É Aqui vem falar Que A alma Já está Na graça Né Essa alma Aqui Pode ser A mãe E o irmão E a irmã Da pessoa Essas Essas duas Essas duas pessoas Não podem se ajudar Não podem se ajudar Então No outro quarto No vizinho O vizinho Tá doente Mas Essa pessoa Pode se Se ajudar Pode fazer Caminhar Com seus próprios pés Então Você Tem que Ajudar Primeiro As que já estão Na graça Que Que a graça Que Jesus Fala Que a mãe E a irmã Que não pode Fazer nada Por si só Né Mas o outro Vizinho Pode fazer Então Agrada mais A Deus A pessoa Que não pode Fazer nada Né Então É necessário Ajudar A mãe E a irmã Que não pode Fazer nada E o outro O outro Que pode É É Em vez de ajudar O outro Que pode Ajuda o que não Pode fazer nada Né O Dá o exemplo Do Do vizinho Né E Isso Isso agrada Mais a Jesus Se ajudasse A irmã E a irmã Né Então A Luísa Fala Certamente Senhor Depois acrescentou A segunda A segunda caridade É Mais A caridade Mais aceitável Ao meu coração É por Aquela Que Aquelas Que Se bem Vivem Nesta Terra Mas Não Mas são Quase Como As almas Por Guenta Isto é Se ama E faz Sempre A minha Vontade Então As almas Por Guenta Ela ama Jesus Né Mas Aqui Está falando Da segunda Caridade É Como se A alma Vivesse É Como Alma Por Guenta Ama Jesus Aqui Na Terra Né Mas São Quase Como As almas Por Guenta É E me Amem E fazem Sempre A vontade De Deus E ela Faz Sempre A vontade De Deus Interessa Se interessa Pelas Coisas Divinas Ama Jesus Faz A vontade De Deus Se interessa Pelas Coisas De Deus Esta Esta Se Encontra Oprimida Necessitada Em um Estado De Sofrimento A Alma Se Encontra No Estado De Sofrimento Que É Uma Alma Que Ama Jesus Que Faz A Vontade De Deus E Que Está No Estado De Sofrimento Oprimida Necessitada Em Um Estado De Sofrimento Alguém Se Alguém Se Ocupa É A Caridade De A Pessoa Se Alguém Se Ocupa Dessa Alma Que Já É De Jesus Já Sofre Por Jesus Já Tem Amor Jesus Já Trabalha Para Jesus Se Ocupa Das For Jesus Jesus Isso Ali E se A pessoa Ali Vai Ajudá-la Essa Pessoa Agrada Mais O Coração De Deus A Caridade Da Pessoa Em Ajudar Essa Pessoa Que Está Na Graça De Deus Parece Mais Agradável A Jesus E Faz Outra E Fazer Outras Jesus E Jesus É Encontrando Em Em Mim Mesma Parece Que Era Coisa Que Não Ia Segunda Verdade Então Ao Retornar Meu Adorável Jesus Me Fez Entender Que Isso Me Havia Dito Era Segunda Verdade Só Restava Falar Sobre Os Membros Separados Dele Que São Os Pecadores Que Quem Se Ocupa Em Reunir Estes Membros Serão Muito Aceitáveis Ao Seu Coração Então Jesus Me Falar Agora Dos Pecadores Os Membros Separados Dele Porque Se Alguém Ocupa Em Ajudá-lo Isso É Muito Agradável A ele Que Às vezes As pessoas Deixem de Ajudar Um Pecador Porque Vem Pecador Pecador Não quer saber De Deus Não vou Ajudar Não Mas Mas Ao Contrário Que Jesus Quer Que Ajuda O Pecador A Diferença É Que É Esta Que Encontrando Um Pecador Oprimido E Um Por Uma Desventura E Algum Se Ocupa Não Não Em Convertê-la Jesus Não Quer Que Você Vai Convertê-lo Pecador Mas Aliviá-lo Em Ajudar Materialmente Dar Um Dinheiro Dar Uma Comida Uma Esmola Sem Agradecer Será Mas O Senhor Agradeceria Mais Isso Do Que Se Fosse Aquele Que Se Ordena Na Graça Porque Se Este Sofre É Sempre Um Produto Ou Do Amor De Deus Que Está Sofrendo É Um Produto Do Amor De Deus Deus Dá O Sofrimento A Pessoa Quando A Pessoa Está Sofrendo Deus Está Amando A Pessoa Aquela Pessoa Então É Um Produto De Amor De Deus Deus Está Amando Aquela Pessoa No Sofrimento E Deus Para Com Ele Ou Deus Para Com Ele Ou Do Amor Dele Para Com Deus Então Ou O Amor Está Sendo Produzido Por Deus Nele Ou Ele Por Deus Um Está Amando Um Outro É Produto Do Amor Para Com Deus Se Os Pecadores Sofrem O Senhor Vê Nele A Marca Da Culpa E Se Sua Obstinada Vontade Parece-me Que Assim Entendi Mas Deixe Aluizê Mas Deixo Isso Quem Tem Direito De Me Julgar E Se Não Vai Segundo A Verdade Amém Feito Feito Feito